Meu nome é Beatriz Lotti e eu sou farmacêutica e sou admiradora, fã da minha colega farmacêutica Mônica Lenz. Então, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando na BD com educação em diabetes, eu conheci gente do Brasil inteiro, muitos profissionais de saúde, né? E, assim, eu posso dizer que a Mônica é a pessoa que consegue impactar o maior número de pessoas com diabetes. Eu encontrei na Mônica algo que, infelizmente, a gente não encontra em todo mundo. A Mônica é uma pessoa que, além dela fazer a diferença para muitas pessoas, ela ser uma pessoa que busca se atualizar, busca o saber para fazer o papel dela tão bem feito, ela não quer aquele conhecimento só para ela. E ela não quer o conhecimento só para o cliente dela, ela não está focada no sucesso dela. Eu acho que a Mônica é uma pessoa que quer ver todo mundo crescer, que ela quer ver todo mundo se desenvolvendo. E a experiência dela, para mim, está sendo muito rica na fase atual que eu estou vivendo, que é uma fase carreira solo, né? Eu estou começando a trabalhar de uma forma mais autônoma também, em educação. Coincidentemente, eu também gosto muito desse assunto. E, então, assim, o meu contato com ela está sendo muito rico por causa disso. A diferença que a Mônica tem feito na minha vida, né? Ela está me impactando, trazendo para mim um universo muito positivo, um universo de que tudo é possível, um universo de que, além de toda a parte técnica de internet, do como fazer isso, como fazer aquilo, que ela super me orienta, né? Que é muito legal. Tem toda uma questão motivacional também, que eu acho que ela está me ajudando muito, que está sendo muito legal.